Bem-vindas, bem-vindos ao Convergente. Convergente nasceu da conversa entre dois amigos, eu, André Arruda, e Ricardo de Holanda. Conversas sobre cultura, sobre arte, sobre história, sobre ciência, sempre olhando a fotografia, sempre resultando em fotografia, como uma lente convergente que pega as raios de luz e converte num fecho, num ponto focal. Nessa primeira conversa, a gente vai falar do trabalho de um fotógrafo muito especial e meio desconhecido, mas o trabalho dele é célebre, as imagens dele são conhecidas por todos nós que amamos fotografia. Meu caro Ricardo, por que John Milley? Na verdade, John Milley encerra para nós um conhecimento raro, que não é visto em fotografia, não só em fotografia, mas até mesmo em outras questões que lidam com a iluminação, as ondas luminosas. E Milley trouxe essa forte contribuição para a fotografia, trabalhando, pesquisando a luz estroboscópica. A bem da verdade, ele começa a fazer essa pesquisa ao lado do grande mestre dele, que era o conhecido Harold Edgerton, o Papa Flash, o inventor do flash eletrônico. Então, os dois, lado a lado, desenvolveram uma pesquisa extraordinária, a ponto de começarem a fazer estudos muito detalhadamente sobre a luz estroboscópica e seus desdobramentos. O que resulta disso? Resulta exatamente aquele trabalho maravilhoso que ele apresentou nas páginas da live. Mas eu tenho que fazer uma apreciação para você, que é a seguinte. Tudo isso começa... Sempre tem um antes, né? E o antes está lá atrás, 100 anos antes, com o William Fox Talbot, o inventor do calótipo, que apresentou uma estrutura diferenciada para a fotografia, que até então só tinha o positivo, não permitia a cópia, ele então inventa o negativo. E com o calótipo, foi o nome dado a esse processo, começou-se a fazer uma série de reproduções a não ter mais fim com o negativo. E o Talbot estava muito preocupado, muito atento para essa questão das luzes. Ele fez um estudo também muito grande sobre as luzes, tanto é que ele desenvolveu uma publicação chamada O Lápis da Natureza, levou o nome em inglês Pencil of Nature, baseado em quê? Baseado na observação dos reflexos da luz em diversas superfícies da natureza. Folhagens, um rio, a água do rio em seu percurso. Qualquer superfície que refletisse luz, estava lá a ideia consagrada do Lápis da Natureza. Quer dizer, foi o sol que iluminou e desenhou. Possivelmente isso deu uma base de estudos e experimentações para os pictóricos, os artistas pictóricos. As luzes pictóricas se abeberaram um pouco dessa experimentação do Talbot. E possivelmente, não vamos afirmar, mas possivelmente daí é que surge o impressionismo. A corrente, o movimento plástico daquela época. Era a época, inclusive, que a própria música também se agrega naquela delicadeza das luzes, dos reflexos, que é o caso do Debussy, Ravel e outros. Bom, mas o Talbot deu a contribuição dele, isso foi em 1840. Em seguida, nós vamos ver o Bridge, o Muybridge. O Muybridge, inglês também. Eduardo Muybridge. Ele faz estudo sobre o movimento, o movimento das patas do cavalo. Veja bem, tudo é movimento. O movimento da luz, nos reflexos das superfícies diversas, o movimento do corpo humano, que também vai trazer uma possibilidade de retenção desse movimento, que está aí, mais adiante, mais à frente, o raciocínio da luz estroboscópica, que ela congela de forma muito veloz nos frames. É interessante, interessante que o mundo, você está falando uma coisa, e o mundo, você começou a falar em 1939, 1800, chegando ao século XX, mas o mundo está acelerando, né? A máquina, estamos chegando à época das grandes máquinas. Primeiro, do TA, a motocicleta foi inventada em mil, acho que pouco, dois ou três anos antes da Lei Áurea, para você ver como o Brasil tinha um atraso atávico, né? A motocicleta foi inventada antes do carro, pelo Daimler e pelo Maybach, na Alemanha. Ou seja, o mundo está acelerando, entendeu? Essa aceleração do mundo, ou seja, o Talbot está imprimindo a multiplicação, está multiplicando as coisas. O Maybridge, a foto dele, que é uma coisa que você vê na multiplicação do trabalho do Millie, que eu acho que tem uma correspondência muito forte, você tem essa correspondência do movimento. É muito interessante o que você fala da questão da mecânica, né? E que depois foi parar no futurismo do Marinette, mas é um assunto imenso. Mas é muito bem pontuado isso que você falou dessa multiplicação e do estrobo, para parar o movimento, que até então o mundo, brincando, era em câmera lenta, né? Pois é. E você falou muito bem, porque praticamente ao lado, na França, o Etienne Jules Marret, ele vai fazer também experimentações no congelamento da velocidade. como um raciocínio muito rudimentar do que seria o estroboscópico. Ele abre a tampa, desloca a tampa, dá objetivo e fecha. Desloca e fecha, desloca e flecha. Com a velocidade lentíssima. Então, ele vai congelar frações de movimento, dando uma ideia, sugerindo, evocando o estroboscópico. Esses caras são incríveis, porque isso é do século XIX, mas já com aquela preocupação de reter a velocidade. Eu acho o seguinte, que essa retenção da velocidade conjugada com a apreensão da luz, isso dá uma resultante extraordinária, que vai resultar em novas formas de linguagem. Por isso que surge a nova objetividade, pelo Christian Schad, um alemão, no início do século. Christian Schad. Ele é o... Na verdade, ele não cria. Ele desenvolve uma forma, uma linguagem apropriada, e quem vai se associar a ele é o Alfred Stiglitz, lá em Nova York. O nome que se dá a isso é a nova objetividade. O que seria uma forma de fotografar de maneira mais direta e sem outros recursos que pudessem retirar qualquer ideia de uma irrealidade. Eles tentam sugerir algo que, de fato, estava ali à frente. É a nova objetividade. Agora, veja o seguinte, tudo praticamente pronto. Praticamente pronto. 1919 é fundada a Bauhaus, na cidade de Ulm. A Bauhaus trouxe um novo pensamento, mas também é uma régua e compasso para toda aquela era, os anos 20, onde havia um buchicho absurdo. Havia várias formas de linguagem ali, tudo misturado. E o ponto central disso seria o ponto de convergência dessas manifestações, troca de ideias e tal. Paris. Paris foi a cidade buliçosa que todo mundo ali se agregava para discutir e conversar. E os grandes atores ali, artistas, no caso, traziam fortes contribuições. E essas contribuições eram principalmente apuradas, no sentido de absorvidas, por Moholi Nagy. Moholi Nagy, no campo da fotografia, ele vai revolucionar na questão estético-gráfico-visual para a fotografia como um todo. Ele tem uma publicação muito bonita sobre cinema e fotografia. Eu tenho aqui esse livro. E, naquela época, esse homem escreveu de uma forma tão revolucionária, tão interessante, que ele acaba influenciando até os artistas russos, como Rotschenko, por exemplo. O Guijão Milley, ele estava flutuando nessas movimentações artísticas, porque ele estava ali como diretor de tecnologia da Westinghouse. Quer dizer, ele estava muito a cavalheiro nos Estados Unidos, fora do burburinho, só possivelmente estudando e pesquisando, traduzindo para a luz estroboscópica novas linguagens. E aí é que eu acho que é quando ele faz aquele ensaio com o Pablo Picasso, que isso é outra história que eu não vou agora avançar, adiantar. É bem possível, porque ele, com a técnica exuberante, ele também olhava muito a questão da linguagem artística. Não tem um trabalho dele na luz estroboscópica que não tenha uma vanguarda, não tenha um cuidado, um refinamento nessas questões da linguagem. Eu acho interessante no Milley, é o paradoxo. O paradoxo. Por quê? Nenhum fotógrafo, na riquíssima história da live, que foi de 1900, eu até esqueci quando a live foi feita, 1900, quando o Henry Lewis comprou. No começo do século XX, durou até 2000. Poucos fotógrafos imprimiram uma assinatura tão forte na revista quanto o Milley. Talvez um Andreas Feininger, que é outro cara muito sério que a gente vai convergir mais tarde. Mas o Milley é interessante, porque as fotos dele são muito conhecidas, todo mundo estuda, todo mundo gosta, mas o Milley é desconhecido. E durante 10 anos ele esgotou um tema. Ninguém pode fazer o que ele fez. Tem toda razão. E se alguém fizer, vai ser parecido com aquele cara. Eu já vi essa foto em algum lugar. Eu acho muito interessante. E ao mesmo tempo, o Milley é um desconhecido. Enfim. Vamos ver as fotos do John Milley, né? Vamos começar a ver, né? Vamos, vamos. Esse é o John Milley, na porta do... Ele era um cara engraçado, né? Na porta do estúdio dele, em Nova York, que era a sede da Life. Ele com uma speedgraph 4x5. Ele, essa foto é do Carl Midans, um fotógrafo que tem um trabalho muito interessante da Life, que cobriu a Segunda Guerra. E esse gato dele é o Blackie, o famoso pretinho. Essa foto é do Carl Midans. E depois o John Milley até fez um ensaio desse gato, que saiu na Life, inclusive. Esse retrato é de autoria da norte-americana Lee Miller, uma fotógrafa que foi modelo antes de se tornar fotógrafa propriamente. Essa foto é de 1938. e mostra, né, com o caráter divertido, engraçado do John Milley. Um cara sempre de bom humor. É um retrato que poderia ter sido feito, né, ontem, há pouco tempo atrás. Uma foto muito bem iluminada, moderna e a pose é ótima. E essa foto, desse terista, foi a foto que possibilitou o nosso Milley a entrar na revista Life. Até então era uma estética estranha, né? Fazer esportistas no fundo preto não era algo comum, né? E se a gente associar isso, tem um pouco aí da estética do expressionismo alemão nessas fotos, né? Do preto, da luz dramática, né? Então, você vê, já é um estudo de congelar as coisas. E aí começa o estilo que consagrou o Milley, né? Com o baterista de jazz, Gene Krupa. E o jazz, por exemplo, tem dois grandes bateristas seminais, que você, que é um cara da música, o Gene Krupa e o Bud Rich, né? São dois caras que praticamente inventaram a bateria moderna. São dois estilos, são dois estilos muito próximos, muito próximos. Bud Rich e o Gene Krupa. A minha dúvida sempre, André, eu não sou purista, não. Mas eu vejo essas imagens do Milley e outras em preto e branco. O preto e branco me impressiona muito e me encanta. Porque o preto e branco é a síntese absoluta da imagem fotográfica. Não há excesso, percebe? Não há excesso. Então, o cara tem que ser muito craque, muito craque, para trabalhar com preto e branco. Aí você tem a foto do Milley, que o Milley fez a cores. É a propaganda, não, é a capa do livro dele, né? O único livro dele. Já não tem aquele impacto. A cor, nesse caso, do trabalho dele, perde o impacto. É um ponto de vista, evidente. É discutível até. Eu acho o preto e branco, nesse ponto, ele é mais cirúrgico, sabe? Na informação. Eu gosto muito do preto e branco, na maior parte dos aspectos da imagem fotográfica. Aí você vê o maestro, né? A regência desse maestro, o estudo. O Milley tem, nessa fase dele, que vai de 40, praticamente 40, até o começo dos anos 50, que é a grande fase dele, é um estudo de movimento e luz, né? É um estudo mais... Exatamente. E aí começa o legado do Milley, que é um legado do estudo do movimento e muito, eu acho, muito inspirado na tradição do Mybridge, né? Na descrição do movimento, né? Tem um estudo da cinética do Milley é perfeito, né? É um estudo, inclusive, científico, né? Se a gente for pensar assim... Perfeito, perfeito. É um estudo científico de movimento, de corpo... Olha, isso daí parece Mademoiselle d'Avignon, do Picasso, é muito parecido, muito parecido. Aí você vê que essas fotos foram feitas para live. Você vê, isso é uma foto de lingerie, né? Então, a moça vai pegar no canto ali da foto, ela vai pegar um chinelo, quer dizer, obviamente, é uma foto montada, encenada, dirigida, mas vai pegar um chinelo. Mas o interessante é o estudo, né? Que ele fez... Olha que coisa linda! É, aí mais uma vez, uma coisa que ele fotografou muito, é um tema que é presente no Milley, que é a dança, né? A bailarina, você vê aí, tem dezenas. Eu nunca contei, mas tem. Faço, faço umas 40 exposições aí. É fascinante isso. E sempre com as luzes laterais. Óbvio que se ele colocar uma luz frontal, vai estourar, ninguém vai ver nada. Porque... Isso, exatamente. Ele tem que ver essa, né? Essa parte iluminada e essa parte na penumbra para dar justamente para você ter uma textura de movimento, uma indicação de volume. E todo mundo sabe que só tem volume contra a luz, né? Outra preocupação do Milley aí, você vê o estudo do movimento e da luz. E deixou, né? É o estudo do movimento, né? A luz em movimento, corpo em movimento. Isso que estou falando, né, Ricardo? Em 1940, da década de 40, meu amigo. Mas, André, é bom essa pontuação que você está fazendo, porque havia um domínio, havia um domínio da técnica. E é importante frisar isso, porque nenhum profissional que lida com instrumentos, seja um instrumentista, não importa se de música popular ou música clássica, para ele ser bom, ele tem que dominar o seu instrumento. Porque, se não, é a questão aí, por exemplo, vou falar sem ter o domínio no seu instrumentista, mas percebe-se que certos artistas improvisadores, quando não têm o domínio do métier, o improviso deles acaba se repetindo, se tornando semelhante. Eles não acrescentam, a linguagem deles estanca, ao contrário daqueles que dominam o seu instrumento. Isso daí é extraordinário, que nem a câmera fotográfica. A câmera fotográfica, a pessoa pensa, bom, eu estou agora com uma determinada câmera, vamos supor uma manicômia, uma Canon, não importa o modelo, mas importa que sejam novas, novíssimas, com uma alta tecnologia. O que adianta estar com aquele instrumento sofisticadíssimo, se o cidadão não domina, não conhece o seu equipamento, do seu ponto de vista, não só ótico, como mecânico. Aí está. Então, você se deu um exemplo aí, isso aí é foto da década de 40. Muito bem. Essa daí da década de 40, para uma pessoa que não tem um domínio técnico, não faria nada agora, usando o flash, que é uma linguagem, é uma caligrafia diferente. Você sabe disso melhor do que eu, você é experto na questão do estúdio. Então, é isso, tem que dominar um instrumento. A fotografia é, de fato, uma linguagem que utiliza a questão da ciência, sem dúvida nenhuma, através da ótica, da mecânica. Eu tenho até um amigo fotógrafo, que ele diz o seguinte, a fotografia é uma arte industrial. São jogos de palavras, mas a gente tem que entender o que ele quer dizer com isso. Porque, quando a gente fala industrial, não se pode esquecer, lá do Maholing Nagy, na concepção da Bauhaus, ele estudava e ligava o que é a arte aplicada. A arte aplicada nada mais é do que uma tecnologia. E assim por diante. Mais uma vez, a gente passou essas fotos, e elas sublinham essa questão da técnica e da questão da cinemática, do movimento, que é muito importante. É interessante você ver isso, porque nessa década havia até um certo elogio à máquina. O Manifesto Futurista do Marinette, infelizmente um manifesto ligado ao movimento fascista, ele era um elogio à máquina. Obviamente, um exagero, uma coisa que foi, como se chama em inglês, um overkill, mas um exagero do tema. Mas havia o interesse da máquina, tanto que a época, do fim do século XIX, até os anos 80, os anos 70, foi o que até o físico americano Neil deGrasse Tyson, disse que era a época das grandes máquinas. Hoje nós não temos a época das grandes máquinas, temos a época da informação. E, consonante a isso, obviamente, o Manifesto Marxista, de Marx e Engel, do trabalho, focava no operário, no maquinal, na repetição, em quem trabalhava, horas a fio, numa indústria, numa tarefa maquinal. Então, acho interessante a gente contextualizar o que estava acontecendo na época e que fotografia era essa que a fotografia sempre reflete a época em que ela é feita, sempre, sempre, para o bem e para o mal. A gente tem Hitchcock, nesse ensaio fantástico, Hitchcock era um caristrionico, cineasta, Hitchcock, quem não conhece, pelo amor de Deus. Aí você vê a variação de temas, que ele trabalhava na live, ele era um freelancer para a live, e trabalhava vários temas. Esse cara é um agente do FBI, o Del Bryce, um agente do FBI. Você vê, não tem uma hora, ele vai fotografar uma bailarina, um cineasta, um policial, mas sempre com um tema, e sempre com uma discussão. Aí você pode ligar até uma, você pode colocar até esse policial como um cédero, como um cão de três cabeças. Aí as discussões são infinitas. E a questão dos malabares também, a discussão sempre da mecânica. É importante a gente salientar que essa época do Mili era uma época de estudo mecânico. E mecânico não tem nada a ver, como a gente sabe no conceito físico, não é a mecânica dos produtores, mas a mecânica do movimento. É. Pelo trabalho. Por isso, por essa razão, o ponto de origem de toda essa discussão, nós podemos até destacar como sendo, vindo da Bauhaus, com o Morro e o Nagy, já que o Morro e o Nagy respondiam pela questão da fotografia. E nos Estados Unidos, eles estavam trabalhando com uma outra linguagem similar, que depois vai influenciar a fotografia europeia, que era a arte maquinista, em razão dos grandes arranha-céus que estavam sendo erguidos na cidade de Nova Iorque. E quem levou essa novidade, fotografando os arranha-céus, foi a Berenice Abbott, que foi assistente do Eugênia Tigê, depois leva parte da coleção do Eugênia Tigê para o Museu de Arte Moderna de Nova Iorque, e também o Lewis Heine. O Lewis Heine, ele tinha um olhar diferente. Por ser sociólogo, ele tinha uma visão mais humanista. Não que a Berenice Abbott não tivesse, mas a linha dela era um pouco diferente. Então, você fala aí do Maquinal, é verdade, e do início do século, do passado, nós vamos ver linguagens semelhantes, de linguagem que iriam depois convergir para um trabalho do tipo do John Milley, por exemplo. Isso é fundamental. A foto é interessante. A gente, mais uma vez, tem uma câmera parada, no que é, a luz vindo do extremo... Extraordinário isso. Extraordinário. Direito, extremo esquerdo, desculpa quem estiver vendo na tela, eu estou vendo aqui. E é um ensaio sobre o continuo do movimento, você pode dizer que é uma coisa comezinha hoje, mas na época, não. E aí, a gente vê uma outra faceta do Milley, que, obviamente, é uma foto congelada, uma foto ensaiada, estudada, mas a composição e a... Ele era fascinado pelo movimento, nessa época. E a composição da dança, que é um tema que... Essa foto é incrível, você vê que são duas luzes só, é impedoso. Isso que eu gosto do Milley, é prático, é econômico, é conciso, não... Você recorta tudo que você... Você tira os excessos. Eu gosto disso, como disse o Hemingway, é... Straighten the points, cut everything else. Direito ao ponto, corta o resto. Não tem nada ali no Milley, a não ser o que ele propõe. Ou seja, o movimento, a dança, o elogio do corpo, o elogio. E é muito interessante uma coisa, Ricardo. É... O Milley, até por ser estrangeiro, albanês, né? Você vê que é uma fotografia inclusiva. Tem todas as etnias na fotografia dele, né? Tem todas as etnias. Perfeito. Isso é interessante. Você citou a questão do movimento na foto anterior, onde tinha aquele dançarino parado, com a luz muito... Olha aqui, essa foto aí. E o resto está em movimento. Isso daí era revolucionário na época, porque as experimentações estavam correndo forte em toda a Europa. Mas esse tipo de estudo em movimento não era muito comum. Não era muito comum. Então, o Milley, ele revoluciona por ele estar trabalhando com um aparelho que congela, ele dá uma parada no ar, ele, na verdade, paralisa o movimento, mas ele pode também combinar a paralisação do movimento e a linguagem, a evocação do movimento que está aí, por exemplo. Isso é muito bonito. Essa foto é muito bonita. E não custa lembrar, né, Ricardo? De 40 a 50, né? Não é à toa que a família dele saiu da Albânia, passou um tempo na Romênia e depois foram para os Estados Unidos. Sim. Quer dizer, os pais do Milley sabiam o que ia acontecer na Europa naquele momento. A gente não sabe aqui, porque o vídeo vai ter cinco horas de duração, mas é interessante saber quem eram os pais de João Milley. Isso é importante. É, porque tiveram essa sensibilidade de detectar na Europa o que ia acontecer. Né? Outra foto também que é extraordinária, essa foto. Essa é uma das fotos que eu gosto mais. E aí a gente tem Gene Kelly, né? Um dos maiores dançarinos dos Estados Unidos, né? Que o ator de dançarino de dançando na chuva, né? Singing in the Rain. Pelo amor de Deus, quem me conhece vai agora para o YouTube. André, fala um pouquinho dessa foto há pouco do Gene Kelly, é anterior, porque ele trabalha e destacando os volumes. Não há um entrechoque de luzes aí. Elas são dirigidas de tal forma que os personagens estão destacados, estão no ar, mas os volumes estão bem desenhados, até mesmo na questão dos planos, como está aí, por exemplo, do Gene Kelly. É interessante ver aqui que essa foto do Gene Kelly, por exemplo, são duas fotos, né? Você vê que são duas fotos. Ele disparou uma vez e disparou o flash e a outra. O interessante é saber o seguinte, por que o fundo é preto? Por que o fundo é preto aí? Porque somente... Para absorver. Não é para absorver. Somente no fundo preto, se você botasse o fundo claro, as imagens iam morrar. E no fundo preto, o que não existe no primeiro plano está no escuro. Exatamente. Então, a foto de dupla exposição funciona melhor no fundo preto. Você vê o seguinte, ele fez uma foto, deixou o disparador aberto e não é o que as pessoas acham que ele juntou depois no Photoshop. Estou brincando, obviamente. Ou no laboratório. Não, ele fazia no mesmo... Na chapa fotográfica, deixava o chapa aberto, o estúdio todo fechado, talvez com uma pequena iluminação que se chama luz de serviço para saber onde está as coisas, que não ia influir. O diafragma bem fechado e os flashes que ele usava eram muito potentes. Muito potentes. o ISO provavelmente nessa época o ISO era muito baixo, estou acreditando que seja uma emulsão na base de 32 ISO, ou seja, muito baixo e os flashes vão ter uma potência muito grande. Muito grande. Ou seja, diafragma aberto, o cara lançava, fazia... André, deixa eu acrescentar, porque naquela época você já tinha em 6x6 o filme Very Chrome Pan de 125 asas. Esse filme já existia, pode ser que ele tenha usado esse filme 6x6, 120, né? Fica só uma curiosidade no ar, tá? Ele fotografava nessa época só em 4x5, 8x10, né? É, porque o 3x ele foi lançado no meados da década de 40, um pouco antes da Segunda Guerra. Um pouco antes. Aí você viu o seguinte, né? Que o Ginichelli ia dançando e aí você vê a direção do Millen, que ele vai dirigir o cara na mesma linha, obviamente ele tem que estar na mesma linha, senão ele sai do foco, a brincadeira, né? ele sai do foco, ele tem que estar na mesma linha e a luz, se você observar bem, a luz nos cantos, nos extremos das fotos, ela é um pouquinho mais estourada do que a luz no meio. A exposição no meio, ela é absolutamente correta, mas ele deixou os cantinhos estourarem um pouco, né? Porque, obviamente, você não vai ter uma luz igual nesse sentido, né? se bobearem, se a gente fosse medir, vai ter um ponto e meio estourado na ponta e no centro a medição, mas que é totalmente perdoável. Sem dúvida. A gente tem um Millen maravilha, uma foto de moda, que rivaliza para mim com qualquer cara dessa época, com Avedon, com Cécio Biton, não fica nada a ver. Outra foto de moda extraordinária, que ele entendendo, essa foto é muito boa, porque ele entende a proposta, essa foto é um vestido de noite, né? Ele entende a proposta do arco, né? A luz, ela dialoga com o decote das costas, branco, evidente que foi lá, desenhou, mexeu, né? E aqui você vê que o volume da luz que vem de cima, tem uma luz vindo do canto direito de cima, direito da foto, esquerdo, direito de quem vê, né? A luz desenha, a textura, ela privilegia o pliçado, né? O pliçado desse desenho, desse tecido, e dá um pequeno recorte, dando um pequeno volume, obviamente, mais uma vez, a gente só tem volume contra a luz, no chapéu. E a pegadinha, como é um vestido que tem uma transparência, uma saia que tem uma transparência, ele jogou uma luz no fundo, mas não o suficiente para que estourasse a transparência e anulasse a textura do vestido. Ou seja, ele agiu com inteligência e com cuidado, né? Você vê que a foto tem uma gama de tons incríveis, né? E a gente é bom observar essa composição e duas luzes sendo usadas para uma marca dele para a gente ver essa próxima foto aqui, que é uma foto absolutamente pericial, né? Um parênteses, vou fazer um parênteses. É bom lembrar aos quem está nos assistindo que, nessa época, os fotógrafos, era uma linhagem muito especial de fotógrafos, artistas. e o nosso amigo Millie, ele teve um tempo que foi assistente do Eduardo Weston, por sinal, casado com a Tina Modotti, a grande fotógrafa Tina Modotti. Então, essa circulação de ideias, de opiniões, que acabavam resultando em uma cama imensa de delírios, de arte, é que proporcionavam sempre esses trabalhos maravilhosos. foi uma época muito intensa e muito rica. E outra coisa, não se ficava só na fotografia, né? Não. Era fotografia, pintura, fotografia, pintura, literatura. É verdade, é verdade. Música, e a gente vai entrar daqui a pouco no jazz. Então, essa foto é uma foto muito especial, se a gente passar aqui, você vê que a foto é a mesma composição, é uma foto feita, é uma foto pericial, é uma foto quase científica, do... Isso é um tanque, é um canal, isso é usado até hoje, em que os carros passam para ver até um tanque de volume, de altura, de água variável, você pode encher esse tanque, é uma canalheta grande, para ver se há vazamento do carro, se o carro passa num volume de água, ele vai morrer, aquela coisa toda. e para dar justamente esse volume no carro, ele usou um flash que está estourando atrás do carro, pode ser visto, o mesmo princípio da foto do vestido, ele usou na foto do carro, duas coisas absolutamente distintas. e duas luzes, não precisou mais disso, duas luzes. Aí a música, aí a gente entra com a questão da música, que obviamente uma conformação de um quarteto, você tem dois violinos, um cello e um piano, não é assim que um quarteto se apresenta, não é assim. Mas, a composição espetacular, a gente pode discutir até uma composição em diagonal, ela cruza quase um X, e tem várias pequenas composições no quadro, você está vendo as partituras perfeitamente posicionadas, as roupas, os arcos, dos instrumentos, é muito, é a marca do Millie que a gente vai ver, que continua, que é a fase dele do jazz também, que é espetacular, a Billie Holiday cantando. E aqui uma curiosidade, essa foto não tem o flash dando contra a luz, e essa aqui tem. Isso é uma foto, são duas fotos para vocês, quase um estudo de luz, que a gente está vendo. Isso é quase um estudo de luz. Obviamente, mais uma vez, que a gente está vendo uma composição que não existe, porque, obviamente, num show de jazz, não é assim que a banda fica, a bateria não fica em frente ao vocalista, obviamente, o violonista ali atrás, tocou no violão, ele não vai ficar atrás dos instrumentos sopro, senão, não vai ouvir nada, e o baixo, coitado ali, então, esse está esmagado por uma parede de som, né? E o piano está ali meio escondidinho, mas, para a foto, essa foto, a foto é absolutamente icônica, ele fez uma jogada inteligente, ele juntou, fez uma massa só, separou os volumes, mesmo que os músicos não estivessem na sua formação adequada, claro, o guitarrista vai ficar em primeiríssimo plano, diferente da anterior, que você me permita só uma leve correção, os quartetos em geral, em geral, eles ficam reunidos de uma forma muito semelhante, quartetos de música clássica, claro, podem ficar alinhados, mas, muitas vezes, assim, criando uma concentração em torno deles, e olhando a partitura, isso também é um tipo de conformação, mas é como você falou, fazendo esse tipo de fotografia, ele conseguiu juntar os músicos numa só, num só enquadramento aí, preenchendo o seu ponto de vista de composição, harmonizando os personagens que estão ali. Obviamente, o foco dessa foto é a Billie Holiday, né? Você vê que o olho vai direto para ela, né? Então, é uma foto da Billie Holiday, o nosso olhar vai direto para ela. E você vê o baterista ali atrás com uma cara ótima também, enfim, e aí uma foto de making of, né? Mostrando todas as luzes. Ah, espetacular essa foto. Eu gosto muito dessa foto. Duke Ellington. É. Duke Ellington no piano. Dá um caráter muito natural. Você vê as luzes todas apontadas, né? Possivelmente a foto flood, né? Não deve ser flash aí, isso é uma boa pergunta. Isso aí... Não, isso é foto flood, isso é luz contínua, pode estar certo. É luz contínua, aquelas famosas 500 watts que não existem mais. Se existir, é peça de coleção, daquelas que duravam no máximo 10 horas, dependendo com o uso e é um pouquinho mais, mas depois elas pifavam. Eu gosto dessa foto que ela tem um clima, né? Olha o clima, todo mundo rindo. Claro, claro. Duke Ellington ali, né? Tem um clima gostoso. E é interessante o seguinte, você vê que é uma foto que tem dois planos distintos, né? Você tem o primeiro plano silhuetado na plateia e você tem aqui um segundo plano ali, até um terceiro, mas você tem uma simultaneidade que é algo muito difícil de fazer em fotografia, o conceito de simultaneidade. E aí a gente entra no único filme que o John Milley fez, o Chame in the Blues, 1944, que ele não fotografou, ele dirigiu, mas como se fotografasse é um filme que a estrela é o Lester Young, o saxofonista. Nessa foto aí tem o baixista o Red Caledas, né? Que tá numa elegância fenomenal, nossa senhora. Na elegância aí. E você vê, né? E o Milley aí sempre com o chapéuzinho dele, né? O bigodinho, o narigão, quase um... Ele era um personagem, ele sabia também se compor. E ele dirigiu o Chame in the Blues, que a gente vai colocar o link na descrição. É um filme absolutamente vanguarda na época que foi feito. E aí... Olha aí, olha aí. Esse cara que tá ao lado de John Milley, aí é um cara chamado Jack Warner, um dos Warner Brothers. É o homem da grana. Olha a gravata... Nada mais do que isso. Olha a gravata do Jack Warner, tem um pessoal dançando ali, né? Essa foto extraordinária, também uma foto do John Milley, né? Dirigindo, né? Você vê a gala. Olha o tamanho da câmera, Ricardo. Olha o tamanho da câmera, olha o tamanho do aparato. Aí o John Milley conferindo... Olha só, olha só. Conferindo o enquadramento à direita ou à esquerda da foto, né? À direita. Do lado de John Milley é o diretor de fotografia do curta-metragem, o Robert Burks. Esse Robert Burks, um dos primeiros trabalhos dele foi com o John Milley e depois o Burks teve uma carreira de diretor de fotografia com o Alfred Hitchcock, indicado ao Oscar por alguns filmes e ganhou o Oscar por Ladrão de Casaca, 1944... Não, Não, 54. Ladrão de Casaca, estrelado pelo Cary Grant e a princesa Grace Kelly, que foi a princesa depois, né? Foi. Você vê. Então, olha aí, o cara estava sempre com gente boa, Lester Young, Duke Allenton, poxa, Robert Burks... Olha essa foto, olha essa foto aí. Isso é um frame do filme, né? Isso é um quadro. É, cara, olha a luz, impressionante essa luz, impressionante, impressionante. O que me chama a atenção nesse preto e branco aí é que as sombras, elas estão mais em evidência que as altas luzes, mas elas não estão empasteladas. Elas estão bem definidas. Isso é uma... Isso é uma habilidade rara no preto e branco, Dante. Outro frame maravilhoso do filme, do Jamie and the Blues, dirigido pelo Minnie, o único filme que ele dirigiu. E aí, uma curiosidade, isso é um efeito óptico, de truca, repetindo o estilo dele cinemático, né? Obviamente, no filme, não havia necessidade, porque ela está tocando, o Lester Young está tocando de chapéuzinho. Ele repetiu a marca dele cinemática, da repetição do movimento do filme. Esse ensaio é muito especial. Ele fotografou, o Miri, a patinadora Caroline, uma patinadora de gelo. E esse ensaio é muito importante pelo seguinte, é quase como o ápice dessa obsessão de movimento e luz que ele tinha, né? Ele fotografou a patinadora com o movimento e com a... São duas fotos nessa aí. A abertura, ele deixou a exposição, no caso, o obturador aberto para registrar as luzes, que ele colocou pequenas luzes, né? Amarradas, né? Na patinadora. E dois flashes estão disparados, um à frente dela e outro atrás, registrando essa textura no chão. Quer dizer, você tem dois desenhos, né? O desenho do chão, obviamente, ela foi, se você observar bem, ela foi fazendo os testes, né? Ela foi fazendo e ele foi fazendo várias fotos e, ao mesmo tempo, esse... E o chão foi começando a desenhar, né? Se a gente pode colocar isso em casa do seu pé e outra foto, ele foi até reduzindo, reduzindo, reduzindo até fotografar o movimento puro. Pode ser uma influência do cubismo, você não acha? Isso daí pode ser, mas isso daí talvez Miró, Miró estava já no destaque dele, né? Isso aí tem muita influência também de Miró. Mas, naquela época, as influências todas se interpenetravam. A verdade é essa. Elas convergiam. É aí que está. Aí é que está. Coincidentemente, estamos no convergente. Os estilos eram... Se convergiam, sabe? Eles se emprestavam um ao outro na sua linguagem plástica. Não neutralizava, não. E esses homens eram muito bem informados porque estavam sempre ao lado dos grandes artistas e trocavam as suas ideias. A verdade é essa. E aí ele levou essas fotos a esse senhor aí, um tal de Pablo Picasso. E ele foi visitar o Pablo Picasso no sul da França em 1950, mostrando as fotos da Caroline. O Picasso ficou impressionado. Mas o Picasso é um cara de temperamento difícil e deu ao Millie 15 minutos para testar. Olha, você tem 15 minutos para testar. Foi o suficiente. Foi o suficiente. E nasceu essa série que é uma das séries mais icônicas da história da fotografia, que é literalmente um desenho de luz no sul da França. O Picasso tinha um estúdio no sul da França. Esse ensaio saiu na revista Life em 1950. E você vê ali que depois as fotos foram exibidas no MoMA. E você vê o seguinte, o Picasso estava com duas luzes, uma em cada mão. Uma em cada mão. É uma foto até não comum que em cor. Aí você vê que a Life já estava postando na cor. Aí você vê que ele emprega um flash. Essa foto mais aberta é muito interessante. tem um flash registrando o Picasso para ele não ficar totalmente no escuro. Essa aqui então mostra bem isso. O flash disparou o flash e deixou talvez um minuto aberto. Você vê até que a janela ali, a veneziana está fechada, para não entre luz na foto. E deixou para o Picasso desenhar. hoje a gente acha essa foto uma foto que todo mundo faz, mas o que ele fez ainda tem uma certa complexidade para uma boa parte de uma geração de hoje. Claro, tem que haver um estudo, um aprofundamento nas questões das técnicas de luminosidade, de iluminação para chegar a esse resultado. E aí, Ricardo, estamos em 1950 e o Mili passou 10 anos ou um pouco mais fotografando com flash e ele começa a se cansar, né? Obviamente, ele esgotou um tema e aí partiu para outros temas da fotografia, fotografou cinema, fotografou muito estilo de cinema, quem quiser depois tem um link no Google, o Arts, o Culture do Google, que a gente vai disponibilizar aqui e tem nada menos que milhares de fotos do João Mili. É um repositório fantástico de fotos dele. É interessante ver depois de 1950 que era um fotógrafo de extremo talento, de qualidade, fotografou muita gente. Chuta alguém do século XX e ele fotografou. Ele morreu em 1974, infelizmente ele não viu a Albânia. A Albânia foi o país comunista mais fechado do mundo na época, adotou uma linha stalinista, depois achou que a linha stalinista do comunismo estava um tanto light, depois adotou a linha chinesa, aí achou que a linha chinesa estava burguesa, eles se fecharam. E o Enver Rozza, o ditador, que lutou inclusive contra o fascismo italiano, vejam só, virou um ditador bravo, matava quem tentasse fugir da Albânia e nas suas loucuras comunistas doentes, aquele estilo de comunismo maluco, naquela crença religiosa, o Rozza, há quem diga que ele fez quase 700 mil bunkers antinucleares, não é mentira, são registrados 150 mil, mas há quem diga que ele fez 700 mil bunkers no auge da sua persecutória. E o nosso querido João Mille morreu em 84 e o Enver Rozza morreu em 85. E como a gente sabe, o muro de Berlim caiu em 89. Eu acho que ele devia ter uma certa, uma tristeza de não ter visto a Albânia livre, né? A Albânia hoje não é bem isso, mas tudo bem. E aí, coroando essa saída, a gente tem um João Mille fotojornalista, fotografou, inclusive, dentre as suas coberturas, ele fotografou o julgamento desse demônio aí chamado Adolf Eichmann, com perdão na palavra, foi um dos, digamos assim, um dos perpetradores da solução final nazista, com perdão dar uma palavra de novo, em que o Serviço Secreto Israelense conseguiu sequestrá-lo da Argentina e levá-lo para Israel e o Eichmann foi julgado em Israel de abril a dezembro de 1961. Então, logicamente, temos aí mais de uma década depois daquelas fotos que a gente viu, já o John Mille fotojornalista, e é uma foto que não tem nada a ver com aquela beleza que a gente viu, mas é uma foto que tem um momento espetacular. Você vê o guarda ali do lado com um cap, com um cap cobrindo os olhos sombrio, o outro braço cruzado, e o Eichmann com essa pose ridícula, com essa boca torta ridícula, que a boca ficou mais torta depois, em 1962, quando esse sujeito foi devidamente condenado e enforcado. Obviamente, ainda bem para o bem da humanidade, menos um nazi fascista do mundo. e é isso, acho que o Eichmann, desculpe, o John Mille é um fotógrafo com várias facetas, cujo trabalho merece ser pesquisado, estudado, refletido, de tal maneira, não apenas essa década do flash, da luz do movimento que a gente viu, mas as outras. Ele fotografou muita gente boa, Jenny Fonda, Malombrando, vários atores, teve uma participação sempre da fotografia de qualidade na live. Morreu aos 79 anos em 1984, em Nova Iorque. Infelizmente, Ricardo, ele só teve um livro do trabalho dele publicado. Eu acho que é hora, talvez, quem sabe, do meio do trabalho reconhecido, né? Infelizmente, é o único livro, não está mais à venda e uma foto que cai entre nós, para mim, não faz jus à obra dele. Mas, enfim. Bem, essa homenagem feita ao João Mille, na verdade, não é uma homenagem tardia, mas uma homenagem necessária em um momento em que nós estamos trabalhando muito com a fotografia, estamos vendo trabalhos maravilhosos, experimentações, mas, justamente, um homem que ele é um precursor de várias outras coisas que se manifestaram pela fotografia, não é só o John Mille, mas outros artistas que nós vamos ver. Então, ele inaugura esse espaço chamado Convergente, que tanto o André Arruda como o eu, Ricardo de Holanda, vamos procurar levar boas informações com conteúdo, técnica, parte teórica, curiosidade, mas com uma consistência diferenciada que nós vamos tentar fazer. A minha dica é o livro ou fotográfico de Rosaline Krauss, uma especialista em tecnologia da imagem e em semiologia pela Universidade de Columbia. Na obra, Rosaline Krauss disseca a beleza compulsiva, um termo que ela mesmo cunhou numa comparação entre a nova objetividade e o estilo recente na década de 20 do século passado pela Bauhaus, resultando numa nova forma de ver, de perceber as nuances pela fotografia. A minha dica é o filme Army of the Dead do diretor Zack Snyder. Zack Snyder é o autor de filmes como 300, Sucker Punch, de Homem de Aço, a releitura do Super-Homem e da obra-prima Watchmen. Watchmen, o filme não há série. E por que Army of the Dead é interessante para a gente? Por vários motivos. Tecnicamente, Zack Snyder sempre quis fotografar um filme dele. Zack é fotógrafo de nascença, filho de fotógrafa e sempre fotografou. Ele começou a carreira dele como diretor de fotografia de comerciais, de videoclipes, mas nunca conseguiu ser diretor de fotografia dos filmes dele, porque as duas atividades são muito ocupadas e os produtores não queriam que ele dividisse a tarefa de dirigir um filme e a tarefa de fotografar um filme. Com o Army of the Dead ele conseguiu isso e radicalizou. Ele fotografou com duas lentes só. No cinema você usa às vezes várias lentes e ele só usou duas. E duas lentes Canon, uma 50 0.95 e uma Canon 35 1.5. E são lentes antigas da década de 60 que uma empresa chamada Zero Optic conseguiu fazer o casing dela, conseguiu fazer a casca para encaixar na lente digital Red Monster. O filme é um elogio ao desfoque uma vez que ele fotografa com tudo aberto, ou seja, foi uma experiência radical e segundo ele mesmo várias coisas deram errado já que o foco é muito crítico. Um tema passa um pouco despercebido para quem não conhece Zack Snyder, a relação entre filha e pai. essa aí eu deixo para vocês pesquisarem depois porque isso é tão importante para o Zack Snyder e o filme passa isso, a relação de pai e filha. Army of the Dead está disponível no Netflix.